Música 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 Tem criminal a menina madala, butem kigodi anaya, raperia tenak uva protif, e silen tre madarana. Tem criminal a menina madala, butem kigodi anaya, raperia tenak uva protif, e silen tre madarana. Gierati sari ne inek kontra man tzar, akana man genat e durshin e pe man tzar, mandik asena hala gaila, dikhava moti mihen java anglal. Ljubomorna faci a chove na palal, tem criminal uvek jala anglal. Amena dikhajako sa aati, teri naya saako amaro plani, kiriek vashira tameni nina madala. Tem criminal a menina madala, butem kigodi anaya, raperia tenak uva protif, e silen tre madarana. Tem criminal a menina madala, butem kigodi anaya, raperia tenak uva protif, e silen tre madarana. La, 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 la. Tem criminal a menina madala, butem kigodi anaya, raperia tenak uva protif, e silen tre madarana. Tema, 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 tema Tchau.